É isso mesmo Fica a vontade, aqui tá muito quente E ninguém vai notar, se a gente desaparecer Quando o tesão aperta, a gente perde a linha Já chega de conversa, é só uma rapidinha Pode não demorar, mas vai te dar muito prazer Deixa suar, que o vidro vai embaçar Qualquer lugar, serve pra gente se amar A festa lá fora tá acabando, é que vai começar Vai começar Deixa suar, que o vidro vai embaçar Qualquer lugar, serve pra gente se amar A festa lá fora tá acabando, é que vai começar É isso mesmo, eu tô querendo Já pensei no plano e hoje vai rolar Depois da festa, é muito tarde Tem que ser agora, não quero esperar É muito simples, faz o seguinte Pega uma bebida só pra disfarçar Segura a chave, é do meu carro Vai indo na frente que eu te encontro já O carro tá filmado, ninguém vai ver a gente Pode ficar à vontade, aqui tá muito quente E ninguém vai notar, se a gente desaparecer Quando o tesão aperta, a gente perde a linha Já chega de conversa, é só uma rapidinha Pode não demorar, mas vai te dar muito prazer Deixa suar, que o vidro vai embaçar Qualquer lugar, serve pra gente se amar A festa lá fora tá acabando, é que vai começar Vai começar Deixa suar, que o vidro vai embaçar Qualquer lugar, serve pra gente se amar A festa lá fora tá acabando, é que vai começar Deixa suar, que o vidro vai embaçar Qualquer lugar, serve pra gente se amar A festa lá fora tá acabando, é que vai começar Vai começar Deixa suar, que o vidro vai embaçar Qualquer lugar serve pra gente se amar A festa lá fora tá acabando, aqui vai começar É isso mesmo, eu tô querendo Já pensei num plano e hoje vai rolar